Vocês conseguem imaginar onde bate e volta a espetar hoje? Você precisa ver as coisas grandes de Itu Se você não acredita, eu vou contar pra Tu Sim, nós viemos até Itu, ficar uma hora e meia de São Paulo pra conhecer a cidade onde tudo é grande e também conhecida como Roma Brasileira pela quantidade de igrejas como essa aqui na Praça da Matriz Bora descobrir o que tem aqui pra fazer nessa cidade Sabemos já que tem fazenda de chocolate, tem parque ecológico com algumas das rochas mais importantes da América do Sul e a gente vai atrás disso Primeira parada de Itu é aqui na Fazenda do Chocolate que fica na Estrada Park e como vocês podem ver, como boa fazenda tem uma fazendinha aqui que os visitantes podem conhecer em Lhamas tem mini vacas aqui do lado tem muito pavão pela propriedade são mais de 20 pavões pelo visto ou até mais do que isso e tem também... esses são os pavões e tem também uma fábrica de chocolate que a gente vai conhecer além de restaurante, café e um espaço aqui dedicado à cultura indígena que uma tribo Tupi-Guarani vem aqui se apresentar todos os fins de semana fica aqui aqui A Fazenda de Chocolate começou sua produção própria nos anos 80 com a mãe do Fernando eles têm quatro tipos diferentes de chocolate do zero açúcar ao branco que servem de base para todos os sabores vendidos lá quem visita a fazenda pode conferir tanto a produção de chocolates caseiros na lojinha como o café, o restaurante e também conhecer esses bichos todos tem até uma búfala que estava lá se refrescando na bica quando a gente foi também tem opção para quem gosta de um rolê cultural esse aqui é o Fama Museu como vocês podem ver é um espaço enorme, aberto com 13 locais expositivos e funciona numa fábrica que foi construída em 1911 desativada no final do século passado e transformada neste museu aqui está chovendo um pouquinho eu vou tentar mostrar para vocês o que dá a fábrica onde fica o Fama começou a ser transformada em museu há menos de 10 anos além dos espaços expositivos o Fama Museu também tem partes que são locadas para outras pessoas então funciona restaurante, bar e alguns artistas alugaram esses espaços para criar ateliês um deles é o Cobra a gente vai passar em frente ao ateliê dele que está fechado, mas a gente vai ver assim mesmo a porta além das 13 salas expositivas com várias pinturas, retratos e instalações tem outras obras também que ficam espalhadas pelo jardim e o espaço ainda tem um café, um restaurante e um antiquário nossa próxima parada era o parque geológico do Varvito mas ele estava fechado por causa da chuva então ficou para outro dia como Itu começou a ser construída em 1610 o centro histórico é cheio de casas, de construções e de igrejas com séculos de idade então vale muito dar uma voltinha a pé por lá inclusive a primeira igreja construída em Itu foi a do Senhor Bom Jesus que deu origem a toda a cidade lá em 1610 e está de pé até hoje no centro histórico fica também o Bar do Alemão que é o mais tradicional de Itu e foi inaugurado em 1902 ele é inclusive um dos primeiros locais no interior de São Paulo que começou a vender chope e a tradição segue por lá até hoje a viagem ia terminar por aqui mas antes de ir embora é óbvio que a gente aproveitou para levar uma lembrancinha dos exageros de Itu infelizmente o telefone não cabia no carro Música Música Música